O que seria necessário para o homem conseguir minimamente entender a complexidade feminina? Minimamente, não sei se dá pra... Smart Music! Cristo está no centro! Cai! Hoje eu sou nova criatura em Cristo! Vivo a vitória que ele conquistou! E aqui estou! As velhas coisas são passadas! Não volto pra lei pois as cartas são pesadas! Cristo já me aliviou! Para os oprimidos ele eu alivio! Mas agora, de que maneira é que essa complexidade feminina tem impacto nos relacionamentos? Com o oposto! Porque por exemplo... Isso é extremamente estranho! Sim! Mas eu quero focar com o oposto! O oposto! É extremamente estranho! Tu... 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 Vais ver... Um casal que é amigo! E se me entendem muito bem! Ah! Ele me entende! Então mesmo amigo é meu best! Se me entendem! Eu desabafo e ele me entende! Picho! Não sei se vão cometer o erro ou acerto de decidir namorar e casar! Parece que aquilo desaparece! Casar, né? Sim! Parece que a pessoa que lhe entendia bem já não lhe entende bem! Ou seja... O que seria necessário para o homem conseguir minimamente entender a complexidade feminina? Da feminina, né? Minimamente! Não sei se dá para, de facto, entender! Tipo, amizade e namoro é coisa totalmente diferente! Sim! É coisa totalmente diferente! Por isso é que eu não aceito alguém que fala... Ah! Faz do teu marido o teu melhor amigo! Não! O teu marido necessariamente vai ser teu amigo! Mas melhor... Nem sempre vai ser ele que você vai falar tudo! Eu acho que nós confundimos muito essa questão de amizade mesmo! O marido naturalmente vai ser teu amigo! Porque você vai compartilhar a vida com ele! Você vai compartilhar os momentos alegres! Os momentos maus! Tudo isso, né? Mas existem coisas que, precisamente, você precisa mesmo de alguém! Que você tem aquela liberdade de se expressar muito mais! Por quê? Porque é aquilo que nós estamos a dizer! De que, às vezes, o casal não consegue se entender! No sentido de que eu falo uma coisa, o outro fala uma coisa! Por que eu digo que amizade e relacionamento amoroso é totalmente diferente? Por causa da responsabilidade! Quando nós estamos a falar por causa da responsabilidade... A responsabilidade de quê? Por exemplo, a mulher, dentro do relacionamento, ela tem o direito... Estou a falar de direito, né? Sentir única! Eu tenho esse direito! O homem também tem esse direito de sentir único! Mas, num relacionamento de amizade, não! Eu posso ter outras pessoas para conversar! Eu posso conversar com alguém fora de hora! E, muitas das vezes, como é minha amiga, ela sabe disso! Então, quando já tem um relacionamento amoroso, Ela começa a olhar para essas questões de uma forma já totalmente diferente! Cobra mais! Quer mais atenção! E acaba mesmo por... Exatamente! Exatamente! E acaba mesmo por ser diferente! É mesmo diferente! Você pode ser amiga de alguém de não sei quantos anos! E você pode não durar muito no relacionamento amoroso! Por causa dessa questão mesmo emocional! Dessa responsabilidade que cada um tem! Os direitos, os deveres! Dentro do relacionamento! Porque cada um... Eu tenho o meu direito de me sentir única! Eu não posso sentir ameaçada! E não é porque você vai vir me falar não! O teu posicionamento! Eu falo sempre nas meninas! É o teu direito de você sentir única! Se você sente que o irmão está a extrapolar! O irmão faz de conta que tem... Exatamente! Você tem que falar! Senta e põe mesmo os eixos! Põe mesmo os traços! Fala mesmo! Você tem que falar sobre essas coisas! E o homem também! Aqui mesmo falas não! Que suscitou uma curiosidade! Você tem que falar! Porque cargas d'águas! É que a mulher está chateada! E não fala que está chateada! Está tudo bem! Sim! Está tudo bem! Porque cargas d'água! É que estão à espera que os homens adivinem! Adivinha o que está no teu coração! Ou o que passa na tua mente! E depois... Entenda só! Vocês já são super complexas! Já não... Assim! Não estamos a entender a vossa complexidade! Tá bom! Isso já é um cunho! Te chateaste com alguma coisa! Me fala então que não gostaste! Tem um cadivinha que não gostaste! Primeiro tem um cadivinha que está chateada! Depois tem um cadivinha que te chateaste com quem? É complexo! Sim! Mas essa questão é emocional! Porque existem também homens que acabam por ter essas atitudes! Existem homens que são muito fracos emocionalmente! Existem homens que não conseguem também dominar os seus emocionais! Existem homens que eu já conversei por acaso! E eles disseram mesmo que são muito apegados emocionalmente por alguém! Então, há também essa questão! E aí E aí E aí E aí E aí